E hoje meus queridos, estamos de volta com The Last of Us Part 2 Remastered, eu queria já começar agradecendo a Playstation que me enviou esse jogo em antecipado pra que eu produzisse esse conteúdo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como funciona o modo sem volta, o Roguelike do The Last of Us Part 2, tá? E eu acho que ele tá mais pra Roguelike do que Roguelite, tá? Sempre que você clicar pra jogar ele, você vai clicar em Nova Sessão e nessa sessão você vai poder escolher a sessão padrão ou a personalizada, o básico é jogar a padrão, aqui você vai ter as dificuldades do jogo e cada uma delas tem um multiplicador de pontuação, depois a gente explica o porquê e aqui tem a lista de personagens, se você não zerou a campanha do jogo, eu não vou falar nada da história do jogo, pode ficar tranquilo, tá? Mas eu só queria explicar as mecânicas pra vocês e mostrar pra vocês que a gente tem duas metades de personagens, a gente tem os personagens que estão ligados a Ellie, pra liberar esses personagens você tem que jogar primeiro com a Ellie, aí você libera a Gina, aí você joga com a Gina e libera o Jesse, joga com o Jesse e libera o Tommy, joga com o Tommy e libera o Joel e aí você fechou todo o lado Ellie E aí tem o lado Abby, né? Então você joga com a Abby, você libera o Levi, Yara, Mel e Manny, cada um desses personagens, como vocês podem ver, ainda nem liberei todos, cada um desses personagens tem suas habilidades específicas do personagem Pra hoje, pra comemorar, pra começar, eu vou jogar com o queridinho da galera, com o Joel, mas eu já quero, antes não, antes de escolher, a gente já mostra ali no canto direito da tela algumas diferenças do personagem, né? Então, por exemplo, o Joel, ele já começa com o revólver personalizado, vocês viram que o revólver tá douradinho? É porque essa arma já está pronta, já está preparada, tá? Tanto ele, quanto, por exemplo, o Tommy também começa com uma sniper preparada, né? Já se você olhar, por exemplo, o Jesse, a Gina e a Ellie, eles têm armas básicas, ou seja, a gente vai poder upar a arma deles ao longo da gameplay, tá? Qual que é o negócio? O mais importante do que o equipamento, porque o equipamento gira bastante, são as características do personagem Então, a Ellie, por exemplo, tem 50% mais suplementos, ela já começa com a receita do Molotov e duas linhas de melhoria A Gina tem outras coisas, o Jesse, outras coisas, o Tommy, outras coisas e o Joel, outras coisas O negócio que eu queria mostrar aqui é que tanto o Tommy, quanto o Tommy, quanto o Joel, eles têm a arma muito mais forte Eles são, por exemplo, mais resistentes a corpo a corpo, porém eles não esquivam, cara E eu queria dizer que isso aqui é um dificultador gigantesco, tá? O Tommy começa com a linha de melhoria de franco atirador e o Joel com a receita de faca e a linha de melhoria de faca Como eu falei, eu vou jogar de Joel, assim que você começa, você tem que acabar, você não pode mudar nem a dificuldade, nem o personagem Eu acho que talvez eu não jogue até o final, tá? Dessa run A partir da próxima gameplay, já vão ser gameplays que eu chegar até o final, tá? É que eu acho que vai ficar mais legal E se vocês tacarem o dedo no like e tal, se tiver um feedback legal A gente vai, eu posso aí, mano, produzir conteúdo pra sempre isso aqui Porque eu achei gostosinho pra caramba, eu acho a mecânica de combate desse jogo muito boa, né? Básico, tem um monte de coisa pra explicar aqui na base pra vocês Mas eu vou explicar depois, não vou explicar agora, não faz sentido porque a gente não tem recursos Primeira coisa que você vai fazer, já que não tem muita escolha, é entrar numa batalha, tá? Conforme você vai jogando o jogo, você vai liberando novos modos de jogo, novos modificadores, tá? Então, por exemplo, nesse aqui é o ataque, né? Então, no assalto, os grupos de inimigos vêm em ondas O conhecimento inicial que eles têm da sua posição varia por confronto Use o intervalo entre as ondas pra se curar Mais pra frente, a gente vai correr, por exemplo, em cima aqui é captura Enquanto embaixo é caçada, né? Então, a gente tem ataque, captura Que os inimigos estão protegendo um cofre repleto de suprimentos de alto valor Ele será trancado quando o tempo expirar Eu acabei de liberar esse modo aqui E aqui embaixo a gente tem o caçada, né? Que é sobreviver contra reforços durante, normalmente, dois minutos Mas, enfim, não tem muito o que pensar Vamos entrar direto aqui em Jackson Sempre muda, é sempre randômico o local, os inimigos, tá? Então, sempre que você for jogar uma partida Lembra que vai ser randômica Isso é muito legal, isso é muito gostoso, tá? Mas tem alguns padrões que eu já peguei Então vai ser bem legal a gente agilizar isso aqui, né? Então, eu já gosto de começar aqui A gente tá em Jackson, né? Deixa eu já entrar em algum lugar aqui Tem a caixa de correio, se eu depositar o item que a caixa pede Vamos ver que item ela pede Isso aqui se libera com o tempo Olha, aqui é um kit médico Então vamos ver se a gente consegue um kit médico por aqui Talvez eu tenha que construir um O jogo vai me falar mais ou menos Pelo menos no normal, onde os inimigos... Cara, os inimigos nasceram em cima de mim, velho Beleza, foi essa a primeira onda Os inimigos nasceram muito em cima de mim Vocês podem ver que a gente ganha aí uma caixa de suprimentos, ó Ela marca sempre num lugar diferente E aí vai da sua estratégia, tá? Eu já peguei bem as manhas desse primeiro mapa aqui Ele normalmente é um mapa tranquilo Sempre vai ser ataque e três ondinhas Ah, tô com a vida cheia, né? Mas agora eu não posso criar Esperar A audição ainda funciona, tá? Dependendo da dificuldade que vocês verem jogando também Beleza Vai ser só mais uma leva O que eu queria pelo menos... Aí boa, eu posso fabricar um kit Fabricar ele rapidinho A gente ganha um tempo de preparo ali, né? A gente meio que entra num slow motion Eu tomei um tirinho, mas dá pra tancar aqui ainda Deixa eu fazer só o depósito aqui Que eu já quero mostrar o que vai acontecer pra vocês Então, depositei o item Próximo começo Ali no... Ah, então Esse aqui eu não vou conseguir Mas embaixo de mim aqui também tem um desafio, tá? No meu caso Deixa... Deixa eu fazer o seguinte Pera aí Beleza Eu girei a câmera aqui Ali no canto esquerdo Vocês podem ver que também tem um desafio Nesse momento o meu desafio é matar alguém furtivamente Se eu conseguir matar alguém furtivamente Eu ganho o desafio do mapa Que me dá duas moedas extras, tá? Isso também é um negócio que na primeira jogatina que você fizer Não vai ter, tá? A caixa de correio E esse negócio da aposta Eles chamam de aposta, né? Não é desafio no jogo Ah, aposta São coisas que não tem na sua primeira jogatina, né? Eu vou tentar concluir o... A aposta Só pra vocês verem também Eu ganhando bônus, né? Por isso que eu tô jogando mais de boa aqui Na verdade teria sido até uma boa Eu acelerar aqui, né? Eu ter matado esses caras mais rápido Mas, como eu falei pra vocês Eu quero fazer a aposta, né? Beleza, recebi Finalizamos Qual que é o negócio? Agora quando a gente finaliza A gente vai ter uns 20 minutinhos pra sair do mapa, tá? Eu gosto de ainda tentar pegar Porra As caixas de suprimentos, tá? Tenta, mano Nessa hora que acabou aqui Você tá vendo que eu tenho 10 segundinhos ali, mano? Tem que farmar nessa hora, tá? Porque se você não farmar É vacilo, cara É vacilo E, ó Se você não viu o início do jogo aí Na versão remaster Então vocês veem que eu vou encher Meu rabo de recurso ali Olha, tem mais coisa pra cá Até o tijolo eu queria ter pego Não peguei Tudo bem Seguimos pra próxima etapa Agora eu vou conseguir explicar Todas as mecânicas de roguelite Por que eu falei que ele é mais roguelite Do que que ele é roguelite? Eu sinto que ele leva pouca coisa, tá? Tudo que você fizer vai te ranquear Então vocês viram que eu bati um belo ranque S ali, né? Isso porque Como vocês podem ver Eu concluí e ganhei 100 pontos Eu concluí em 3 minutos Eu fiz 89 Menos de 3 minutos dá 100 pontos Dano sofrido Eu tomei um pouquinho de dano Então perdi um pouco da pontuação Minha precisão foi de 100% O fato de eu estar solo Da aposta concluída De ter feito abate furtivo Abate corpo a corpo Tiro na cabeça Tudo isso vai te pontuando Tem um multiplicador de dificuldade E no final Conforme você vai brilhando ali Você vai fazendo uma pontuação, né? Depois eu explico o porquê De existir também Esse esquema da pontuação Conforme você vai jogando Você vai liberando ali, ó Mais níveis de apostas Então são apostas mais difíceis E modificadores Que influenciam completamente na gameplay Tem gameplay que seus inimigos Vão resistir mais dano Tem gameplay que você Vai estar mais resistente Enfim Eu já mostro tudo isso pra vocês também, né? Começamos a partida Como eu... Bom, primeiro de tudo Sempre por padrão Você vai ter a caixa de suprimentos, tá? Ela vai te bonificar Com peças, suplementos e moedas, tá? Como vocês puderam ver ali Eu já vou ensinar agora Como que a gente usa esses recursos Já desse lado A gente tem uma receita Eu ganhei uma receita Porque eu depositei o kit médico Na casa de correio Na caixa de correio Esse é o nosso brinde, né? E agora a gente tem então aqui Toda a parte de fabricação, né? Eu preciso de um kit médico A princípio Não consigo fazer mais nada Eu até consigo fazer uma faca improvisada É uma boa Dependendo do conflito que eu for enfrentar Beleza Outro recurso que a gente ganhou Moedas, né? Moeda você vem aqui Nesse armáriozinho no canto E você consegue liberar equipamentos Então eu poderia comprar Um cano de chumbo Bombas Uma receita de melhoria de arma Corpo a corpo Ou um slot Para uma arma extra Além de ter como Renovar o posto de comércio Eu vou pegar um slot extra Essa próxima fase Não deve ser difícil Então por enquanto Eu vou economizar O máximo de dinheiro possível E eu não tenho peça Putz, sabe que eu não vou poder Vamos tentar Vou tentar pegar uma outra arma Porque eu já queria Ai, que droga Não deu Beleza Não deu valor Ok, faz parte Quanto que ela está custando? Doze Ai, que azar Tudo bem Porque se eu tivesse comprado Essa arma aqui Essa arma eu poderia modificar E para isso eu usaria As peças aqui Certo? Além do que Temos remédios também Então todos os personagens Têm suas próprias Árvores de habilidade Então eu posso dar Abates furtivos mais rápidos E melhorar Essa árvore Do personagem Então tem coisas Como vocês podem ver Grande parte é randômico Mas tem uma parte do jogo Que é estratégia O personagem que você quer jogar E tudo mais Aqui a gente já começa Agora a ter um pouco Mais de decisão Então a gente pode escolher Uma linha A qual a gente quer seguir Lembrando que o objetivo Sempre vai ser Um boss Então nesse caso aqui Vai ser o Baiacu Do fliperama A gente vai escolher O caminho que a gente vai fazer Se a gente vai fazer A árvore de cima A de baixo E tem mais uma divisória Daqui a pouquinho Que a gente vai fazer também Sendo que esse aqui É um confronto desconhecido Normalmente ele tem Recompensas muito boas No caso aqui agora Eu tenho duas missões O hospital é uma captura Então eu vou ter um companion Então como vocês podem ver Eu vou ter um companion E o captura é o mesmo Que a gente fez Já no de baixo É o caçada Ou seja, eu tenho que sobreviver Ah não, mas esse aqui É o do cofre Esse é o do cofre Esse eu nunca fiz Aparentemente a gente tem que roubar O cofre A gente tem um tempo Só que a gente pode fazer Isso furtivo ou matando geral E esse aqui seria a sobrevivência O importante é você também Traçar uma estratégia Com base nos outros Que você vai visitar E com base também Nas recompensas Como vocês podem ver Deixa eu girar a câmera Então ali a gente tem também As recompensas Então pô Eu quero upar A minha meta é upar Ou upar minha arma Aí eu escolho Se eu quero ir num negócio Que vai me dar Parafusinho Ou remédios Apesar que tá bem padrão Tudo por aqui Mas dá pra gente ter mais noção Aqui ó O de baixo por exemplo Aqui estamos dando 110 30 e 18 Esse aqui estamos dando 50 30 e 15 Então a recompensa de baixo É muito melhor no hardware store Nesses dois aqui A recompensa de cima É melhor Né? Então embaixo Se eu quiser fazer Aí eu vou ter que pensar Mais em cura Modificar armas E tudo mais É o seguinte É legal tu com o panel Mas eu vou jogar o de baixo Porque é um dos modos Que vocês vão liberar Logo no começo E esse modo aqui Ele é um negócio Mais doideira É um dos modos Que eu mais pontuo Normalmente Mas eu meto o louco Você vai ter decisões Dependendo da dificuldade Porque o seu objetivo aqui É sobreviver Tá? Então nesse modo De jogo Em específico E ele não vai me avisar De onde eles vêm agora Tá? Então a gente tem que Se posicionar bem O tempo já tá rolando ali Como vocês podem ver Um minuto e vinte e quatro Eu tô com o desafio De eliminar Sechim E ele não se tornou Eu esqueci. Ele resistente a corpo a corpo, como vocês podem ver, mas ele não esquiva, velho. Ai, cacete. Eu tô gastando recurso, né? Eu tô jogando na dificuldade normal, ela é mais tranquila pra fazer isso e tal. Agora eu só preciso sobreviver. Deu. Quase acertou. De novo, várias estratégias. Você prefere se esconder, você prefere jogar furtivo, também vai da dificuldade do personagem que você tá jogando. Eu mandei meu mal porque eu apanhei muito, né? Minha nota vai ser, sei lá, um B, talvez. Não S, porque eu matei bastante, né? Eu matei, eu matei três inimigos. É só por isso que eu bati um S aqui, porque eu mandei mal pra cacete nessa aqui. Nossa Senhora. Mas tudo bem, né? Seguimos. Liberamos aí um confronto contra infectado. Então, a partir de agora, o Joel pode ser um aliado, né? Além do que eu abati seis inimigos usando a mesma arma sem recarregar em um confronto. Ganhei uma skin casual. E estou ali completando os desafios de personagens associados a ele. E isso me dá uma skin de arma, né? Mano, o que me faz pensar que esse jogo... Uma das coisas que eu fico muito triste é saber que o multiplayer, o facções foi cancelado. Porque multiplayer desse jogo é sensacional, né? Caralho, parece que ele me respondeu, né? Que loucura, que medo. Bom, beleza. Pegamos aqui já mais coisas, né? Uma nova linha de melhoria. Agora temos uma nova loja. Então, eu posso, por exemplo, comprar a escopeta ou lança-chamas. Eu vou comprar a escopeta. E aí, vamos pra segunda etapa aqui de melhorias, que é as melhorias do equipamento, né? Então, é aquele clássico, né? A gente vem pra bancada de equipamentos. A gente pode fazer algumas pequenas melhorias na arma. Como nessa aqui, eu vou aumentar o dano dela. Eu posso, provavelmente, fazer mais uma melhoria. Eu vou melhorar a recarga, que eu acho fundamental numa 12. Acabaram meus pontos, né? Minhas peças, no caso. Posso respirar. Estou bem municiado até. Eu estou um pouco machucado, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fabricar mais um kit médio. Como vocês podem ver, a gente pode fazer essas coisas fora, né? Da briga. Vou melhorar aqui na minha... Fabricar munição incendiária. Isso é legal também, né? Eu vou preparar isso aqui, porque a boss fight... Caso eu chego, eu acho que eu não vou chegar com o Joel, não. Até agora eu não cheguei nem perto com o Joel, porque esse negócio de não esquivar dele no último... No último mapa ali, me azeda de uma maneira, velho. Nossa senhora. Bom, beleza. E voltamos a tomar decisões, então. Fui pela linha de baixo. Temos mais um ataque de infectados. Mas é ataque, então. Eu finalizo as ondas, né? Vem ondas, o conhecimento inicial que eles têm. Então, beleza. Então, aqui eu vou ter que matar infectados. E depois a gente pensa aí o que a gente vai escolher. É óbvio que eu vou escolher o desconhecido aqui, pra vocês entenderem bem a dinâmica do jogo, né? Então, vamos lá. Mais um ataque. Vão vir aquelas ondas de inimigos. A gente sabe onde eles spawnam. Serão infectados. O maior problema é que, quando a gente fala de infectados, a gente tá falando de todos os infectados, tá? É. Então, a gente vai ter que se preparar pra essa briga aí, né? Depois eu mostro a aba de desafios pra vocês. Que é praticamente o melhor jeito de você manter controle sobre o desenvolvimento aí, né? Eu posso depositar uns itens, então eu vou fazer. Mas eu não consigo fabricar mais nada. Eu tô com pouca munição. Então, talvez... Ó, a arma do joão é muito forte. Vocês estão vendo? O tanto de bala que cabe no... Nela, né? Agora, talvez, até valha a pena eu pensar numa furtividade. Eu acho que eles não sabem onde eu tô, não. Eles vão vir pra minha região, né? O jogo de spawn, eles longe, eles vêm pra minha região, obviamente. Ai, meu Deus! Eu não vi que tinha esse desafio. Isso é algum... Isso é algum modificador do mapa. Eu não me atentei. Eu vejo a sombra deles. Azedou, mano. Eu tô com, provavelmente, resistência aumentada, porque eu tô tomando bem pouco dano, mas eles estão invisíveis, né? Vocês conseguiram entender qual é que é a parada. O loot também tá bem aumentado. E eles sabem onde eu tô. Então, assim, deu pra entender qual que é o nível da brincadeira, né? Mano, sempre que é nesse mapa aqui, como ele tem muito recurso, tem algum desafio dessa vibe. Eu preciso ir lá pra onde tem sol, mano. Sete. É um instalador, não é? É um instalador, não é? Existe uma chance da garrafa grudar neles. Ainda bem que eu não falei. Consiga três abates em rápida sucessão. Mano. 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 Essa foi foda Mas é bom, não é, velho Eu tô tremendo, mano O desafio do invisível é osso Mas deu bom, pô Nossa, mas eu tô até arrepiado Você tá maluco, mano É bom o modo de jogo, né, mano E é isso, velho Quando você menos espera, tem um desafio novo Eu realmente não me atentei a ponto de ver Que iam ser os inimigos invisíveis Mas foi legal Porque aí gerou essa surpresa aí A nota foi boa, hein, pô Dá pra ter sido melhor, né Tô passando até mal, mas tudo bem Fizemos uma apostinha Liberamos aí, então, mais modificadores Que, de novo, adiciona mais variedade pro jogo Então, eu acho que até, obviamente Vai chegar uma hora que vai ter o teto Mas vai demorar até lá Olha aí, o jogo me presenteou com uma bela Flametrauer Flametrauer, assim, né Lançachamas Pode me chamar de Charmander, filhão O negócio é louco Bom, peguei algumas peças Temos dinheiro pra comprar alguma coisa também Que, no caso, eu vou comprar O que eu vou comprar? Ai, eu vou comprar Na verdade, antes de comprar Vamos ver se eu tenho alguma coisa pra construir Vou te falar que tá sendo uma boa partida, né Então, tá sendo legal Fabricar mais munição incendiária Isso aqui é interessante Por causa de coisas da frente, né Eu consigo colocar o bagulho de fabricar mais facas Acabou os pontos, né Então, tudo bem Então, eu não vou fabricar facas Faca Eu vou fabricar bomba Opa, não, mentira Eu vou fabricar as munições incendiárias Não, não vou Não, vou Vou fabricar um pouquinho de munição incendiária Só pra uma emergência, a princípio, né Eu vou fabricar aqui também Let's go Aí eu vou melhorar a minha 12 Que pode trocar de munição, inclusive Mas tudo bem Fazer a melhoreazinha de estabilidade dela É legal que o visual da arma muda também Vocês vão ver agora Oh, yeah Nice Então, temos aí Revolvão Deixa eu dar um grau no meu revolvão Temos uma dozeira Oh, garoto Não era isso que eu queria, hein Joel Mula 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 Eu quero mudar a munição Porque ele tá com a munição incendiária Eu não quero gastar a munição incendiária ainda Nossa, velho Não tá me deixando trocar a munição Porque ele tá me dando... Ele tá interagindo com as paradas Boa, troquei a munição E aqui ainda temos um lança-chamas Né, então Cara, tamo até que bem munido Na verdade eu vou rodar um medkit Eu tô com quantas moedas? 32 moedas É moeda pra cacete, mano Então eu vou fazer o seguinte Vamos comprar o outro medkit Eu vou me abastecer de medkit Vou comprar bomba também E aí temos um jogo E o resto das moedas eu economizo, né Com uma run boa, pô Zero Ia ser legal Beleza, aqui a gente tem então Uma missão desconhecida, né E a gente tem aqui também O supermercado, né Então o supermercado Eu sei como é que ele vai ser Ele é uma caçada Logo depois a gente tem a madeireira Que vai ser um assalto, né Então eles vão vir em ondas Vão ser os serafitas E aqui a gente tem uma caçada de enfrentados A linha de cima Ela é claramente mais difícil, né Claramente, assim Ela é muito mais difícil Mas é ela que eu vou arriscar É esse o caminho que eu vou Porque a gente tá metendo louco Se eu morrer não é um problema tão grande É porque esse é um vídeo explicando, né Eu acho que a gameplay realmente Deu focando nos inimigos e tal Fica pra um vídeo futuro Ah, mas sabe o que dá pra eu mostrar Antes de mais nada? Tô com um bicho que pousou em mim aqui Certeza Agora já Ah tá, esse aqui é o de pegar o cofre Legal, os inimigos estão protegendo um cofre Ele será trancado quando tem os tirados Pode usar a furtividade pra se aproximar E abri-lo antes que todos Essa é a primeira vez que eu faço esse Por isso que ele tá me explicando Mas antes de eu fazer o desafio Deixa eu já fazer um negócio aqui com vocês Aqui a aba de desafios A gente tem o desafio dos chefes Como vocês viram, eu não matei nenhum Então aqui tem os chefes Que a gente vai derrotar ao longo da gameplay E a gente tem os desafios de cada personagem Os desafios dos personagens Liberam outros personagens E skins, majoritariamente Então você pode liberar aí Novos vestuários Para os personagens Que são bem legais também De liberar Certo, manos? É isso, o bagulho é louco Eu não tô nada silenciado aqui Então vamos ver como é que vai ser Essa brincadeira aqui Se liga Agora estão ali protegendo São seis, né? E tem uns meio que boas ali e tal A gente tem dois minutos A parte legal é que eu acho Que por mais que eu não pegue o cofre Eu passo da missão Cuidado! Ai Nossa, azedou muito Será que vai dar pra abrir? Vai É bacana mesmo, hein, mano Só que a munição foi embora, velho Acho que ia abastecer um pouco Deixa eu ver se dá tempo de abastecer mais Fui meio loucura, então vocês viram de novo, né, mano É o que eu falei, vai da sua estratégia Se você quiser ser furtivo, se você quiser ser louco Mano, é de você, você joga do jeito que você quiser Aí, né, tô metendo louco, o vídeo Fui melhor e tal Esse jogo funciona, né, o combate dele é bom Porque ele funciona tanto furtivo, ele funciona Agressivo, né, enfim Uma notinha B Talvez eu tivesse ganhado mais pontos se eu tivesse sido furtivo Mas tudo bem, eu não tô ligando muito pra nota nesse vídeo aqui, não Eu já mostrei Praticamente tudo, né, na verdade a nota Eu já vou até explicar, tem um desafio diário Todo dia vai ter um desafio Todo mundo vai ter uma chance de fazer esse desafio E vai ter um placar global De quem manda melhor nesse desafio É isso, tá Por isso que eles pontuam tanto cada um dos mapas Liberamos uma nova linha de meroria Deixa eu ver se tem alguma coisinha nova pra loja aqui pra gente Tem um rifle semi-automático Seria um tanto quanto interessante Temos combustível do lançar-chamas Que também é interessante Na real, eu acho que vale a pena comprar o rifle, sabia? Porque daqui a pouco o negócio fica meio louco Eu vou me lotar de munição incendiária Já que provavelmente eu não vou achar mais Beleza, mano Tá lá Tamo bem Tô com bastante dinheiro ainda É... Ah, o rifle eu preciso melhorar Deixa eu ver se eu consigo melhorar ele Uma mirinha 4x, né Ele vai ajudar bastante também, mano Cara, eu vou te falar que essa é uma das minhas melhores runs Mesmo eu jogando bem de qualquer jeito Deixa eu aumentar a capacidade dele Vou fazer um paint maior Paint estendido As armas do jogo são muito satisfatórias, né Isso é muito doido também Ah, e aí eu vou fazer o seguinte Eu vou manter a 12 aqui E aqui eu vou colocar o rifle Deixa eu ver como é que a gente tá de munição Preparar tudo Rodar um medkitzinho Montar outro medkitzinho Ah, eu tenho como preparar faca Mas eu nem sei se vai ser infectado Contra infectado ajuda bastante as facas, né Quando não é infectado é mais de boa Beleza, let's go Vamos ver qual que é a brincadeira aqui Agora a gente tem um restaurante É uma caçada contra infectados, né Então na verdade já tá uma boa Vou ter que sobreviver dois minutos Ali agora dá pra ver os modificadores, né Então ataques corpo a corpo incendiam os inimigos E a gente vai jogar isso no modo espelho Eu não sei o que isso quer dizer modo espelho Talvez isso inverta os meus controles Eu vou... Ah, eu tô lascado Se isso acontecer Mas vamos seguir o baile, né Dois minutinhos de sobrevivência Não sei o que o modo espelho é Bom, não jurou meu controle, tá safe O que eu preciso depositar aqui? Pode depositar Vou fabricar faca Porque eu acho que faca eu vou usar Porque afinal de contas a gente tá falando de Tretar com infectados Meu Deus Meu Deus Fica a soma 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 Cara, a sensibilidade da ruim é tão alta que me assusta, velho. Cacete. Cacete. Cara, pior que o mapa é pequeno, mano. Lascou. Agora zedou, pô. Eu gosto que vocês estão sentindo a tensão que eu tô sentindo em cada gameplay disso aqui, velho. Tá maluco, irmão. Uh, seguimos. Uma notinha S foi bom, pô. Matei demais. Cara, foi uma run muito boa no geral, hein. Acho que a gente vai pra boss fight, mano. Eu tô com uma chance boa de ganhar, cara. Na verdade, o mais difícil é que eu não desvio, né, com o Joel. Mas equipamento a gente tem, na verdade. Então, nem adianta pegar a receita disso aqui. Eu acho que é isso mesmo, né, mano. Eu acho que eu tô na última mesmo. Tô na última. Vambora. Deixa eu ver minhas recompensas. Agora é aquilo. Não faz sentido guardar dinheiro. Não faz sentido guardar nada agora. Agora tem que ir até o talo, né. E dentro do talo, eu vou ter que rezar pra achar munição, na verdade. Eu achei munição incendiária que eu vou pegar. Eu vou comprar as bombas. Quatro. E eu vou pegar o cano de chumbo. Vou rodar. Cartucho de escopeta. E o medkit. Ah, isso aqui é melhoria de arma corpo a corpo. Então, eu vou pegar a melhoria. Porque eu acho que eu consigo fazer a melhoria pra minha arma. Beleza. Fazer faca. Preciso rodar um medkit, né. Vamos ver se eu consigo melhorar das minhas armas. Beleza. É o que dá pra fazer. Vamos ver como é que a gente tá de munição no caso. Eu tô com bastante muniçãozinha aqui. Ahn... Estou... Deixa eu ver. Não. Aí aqui eu vou começar com o lança-chamas. Bomba. Bomba. Beleza. Só o revólver que eu tô mal pra cacete, mano. Eu não consegui munição pra ele, né. Então, na verdade, eu vou ter outras armas aí pra usar nessa brincadeira. Já vou começar com a incendiária. E é isso, chat. A chance da bomba é baixa. Mas é alta. Eu não sei explicar como que isso vai acontecer. Vou guardar as bombas pra hora que vem as hordas. Vamos ver se eu consigo machucar ele bastante com um tiro incendiário. Talvez dê bom. Vai ser legal. No primeiro vídeo dá bom. Modo concentrado, hein. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Quase morrer, já. Tá lá, garoto. Sessão concluída. Eu não esperava não mais. A dozeira carregou, velho. Fica a dica aí de build pra vencer, hein. O Baiacu. É mandar tiro incendiário nele. Foi bom demais. Tempo me deu um bônus. Vou ganhar uma notícia. Cara, eu fiz uma bela run pra mostrar o tutorial pra vocês, hein. Vou falar pra vocês. Primeiro boss registrado. Olha que belezinha, né. Derrote o Baiacu do fliperama. Tá lá. E agora a gente liberou o próximo boss. Liberamos o Joel como companion. Mais modificadores. Novo boss. Nice run, brothers. E aí, é isso. Desafio no final de contas é você ir fazendo bonito, zerando várias vezes. Puxando agora uma nova sessão. Então, vou puxar aqui. Agora eu quero jogar com a Ellie, por causa do estilo de jogo dela. Vral, estamos jogando no modo normal com a Ellie. Aí a gente já vai ter agora um outro quadro, um outro objetivo. E assim, a brincadeira segue nesse modo. Que eu achei muito legal. Espero que eles continuem atualizando. Eu acho que não é tão bom quanto seria um multiplayer desse jogo, né. Um multiplayer seria realmente excepcional. Aí, ó. Tá lá. E aí tá o Theater agora. Um novo boss. Pra gente enfrentar, certo? O que acontece quando a gente enfrenta todos eles? Eu não faço ideia, tá. Não faço ideia do que acontece quando a gente mata todos os chefes. Mas a gente vai descobrir juntos em breve, né não? Gostou do vídeo? Deixe seu like. Saiu o início da gameplay desse jogo hoje no canal. E em breve também sai review. Vale a pena? Não foi muito cedo lançar esse jogo? Enfim. A gente conversa em breve. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo. Obrigado, PlayStation, pelo acesso antecipado. É nóis. Até a próxima. Um beijo. Tchau.